Um carro vai parar em cima do telhado de uma casa aqui em Curitiba e derruba quase toda a estrutura. Aí você deve estar se perguntando, mas Riva, como é que um carro vai parar em cima de um telhado? Tem asa? Não, não tem, não tem pás de hélices, não tem nada disso. Você vai entender na reportagem agora. Inclusive tem o flagrante de como esse acidente aconteceu. A equipe é do Marcelo Borges, do Paulo Fischer, e mostra pra você agora o carro levando tudo embora. Meu Deus, parecia um efeito dominó. Roda! Imagens de destruição e tudo provocado por um motorista com sinais de embriaguez. Pelas marcas do acidente, ao que tudo indica, o motorista sequer freou. Passou direto pela rua Doutor Danilo Gomes, bateu no portão aqui desta residência e foi passando. Ele ainda bateu contra um muro de uma residência que fica aqui nos fundos. A gente mostra aqui, olha só, um pedaço do portão veio parar neste ponto. Aqui, repare como ficou o veículo, uma Renault Duster, completamente destruído. O carro ainda parou com os pneus no telhado de uma residência vizinha. Uma câmera de segurança obtida pela nossa equipe flagrou o momento em que o automóvel bate no muro e no telhado da casa. Com um impacto forte, o telhado cai. A família que mora na residência descansava no momento do acidente. A gente ouviu aquele estrondo, mas a gente pensou que poderia ser um acidente aqui na frente ou sei lá, que geralmente acontece acidente aqui na frente. E de repente houve essa batida quando a gente veio olhar aqui, o telhado destruído, os cachorros latindo, minha cunhada lá dentro gritando, desesperada, não sabia o que estava acontecendo. O motorista, que tem 46 anos e sofreu ferimentos. Fora de perigo, ele foi levado ao hospital. Por poucos metros, o carro não caiu dentro da residência. Corrisa pouca. O que segurou talvez seja o portão para amortecer a velocidade do impacto e esse muro que tem aqui de proteção. Porque caso contrário, ele ia atravessar do reto aqui. Familiares disseram que o motorista voltava de uma festa. Ele estava agitado durante o atendimento feito por socorristas. Bem transtornado, bem transtornado. Para os moradores, ficaram os prejuízos. O estrago aqui foi grande, desde o patrimônio aqui desse senhor aqui que é dono, até a nossa casa ali, a nossa residência. Você vai explicar uma situação como essa, né? Não tem essa agitação normalmente. Pode ser por causa da desaceleração? Pode. O motorista parece estar consciente, mas a confusão mental é bastante grande e ele se agita. Ou pode ter alguma lesão que de repente você não está vendo. Na maioria dos casos, esse total estado de agitação mostra que está fora de si. Está fora do seu juízo normal. Você vê que é impressionante, né? Na hora que ele bate aqui, ó, bateu. Olha lá. Presta atenção na imagem. Simplesmente o telado vem abaixo e o cachorro aqui embaixo se assusta e sai até do canil com a pancada. Havia gente dentro dessa casa. Entende a dificuldade de beber e dirigir? E essa é a suspeita? Pode causar inúmeras tragédias por aí, senão tragédias, prejuízo gigantesco. Ele vai ter que reconstruir toda a casa. Ponto final. Isso nem se discute. Tiros em tabacarinha.